Oi, uma boa tarde pra você, bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição você vai ver o benefício para o meio ambiente, um retorno que parece óbvio e realmente é, mas saiba que o manejo sustentável traz mais consequências positivas pra você. No interior de São Paulo, uma fazenda está lucrando em cima de terras consideradas degradadas. Mais impressionante ainda é saber que a cultivar é um bambuzal. As informações para o futuro, agora no Planeta Campo. Quando você para realmente para observar o meio ambiente em que vive, em que trabalha, em que ganha o seu sustento e aprende a valorizar as suas principais ferramentas, que são a terra, a vegetação nativa, as fontes de água, pode ter certeza que a natureza vai te dar ainda mais recursos, inclusive para produzir algumas culturas que parecem impossíveis. A repórter Michele Jardim e o repórter cinematográfico Renato Medeiros foram conhecer no interior de São Paulo uma fazenda que está lucrando com um simples e barato bambuzal. Na Ásia, bambu é como um mato. Ou melhor, se produz muito. É utilizado em móveis, utensílios domésticos, decorações. Tanto que na China se trabalha com essa gramínea em mais de 3 milhões de hectares. Já no Brasil, é raro se ver como produto do agronegócio. Nós encontramos um exemplo, aliás, muito bom. O bambu mudou a vida do Júlio, que desmotivado com a rotina frenética da capital paulista, ressignificou o trabalho e apostou na qualidade de vida no interior de São Paulo. Eu trabalhava 18 horas por dia e era um clima muito frenético na minha vida. Eu estava adoecendo, eu precisava mudar. E através de um dos moradores aqui da fraternidade, eu acabei conhecendo aqui a bambuzeria, acabei, por outras funções minhas, ajudando no espaço e acabei parando aqui, trabalhando com uma coisa que eu aprendi a amar, que é uma coisa ligada com a natureza, né? Era bem o que eu procurava para mim antes, né? Essa história começou no acaso, quando o Júlio conheceu o bambuzal do João Paulo em Atibaia, interior de São Paulo. A empresa também nasceu no acaso. A família queria trabalhar com uma atividade que não agredisse em nada o planeta. Envolve uma mudança drástica aí de estilo de vida, né? E o bambu aparece como uma solução viável de se trabalhar em comunhão com a natureza e, ao mesmo tempo, através dela, ter o nosso sustento. O Brasil tem uma grande extensão de áreas degradadas, que servem para poucos tipos de cultivos. Mas, com o clima ideal, pode gerar diversas variedades de bambu. Apesar disso, o potencial é pouco explorado, mesmo existindo projetos que fazem desta planta um instrumento de geração de renda e inclusão social. Segundo a Embrapa, existem no mundo aproximadamente 1.300 espécies de bambus. O Brasil é líder de ocorrência nas Américas com cerca de 200 espécies, entre nativas e exóticas. O bambu em si já é uma planta muito inteligente. Então, ela já tem a sustentabilidade no DNA dela. Pelo fato de crescer muito rápido, de captar CO2 da atmosfera. Ela é uma planta multifacetada, a gente chama, né? Com milhares de aplicações. A bambuzeria de Atibaia emprega seis funcionários e usa energia fotovoltaica. Cada vara colhida tem um aproveitamento de 90%. Mas, ali, nada se perde. Tudo se transforma. A gente tem um tripé, né? Que é energia fotovoltaica. Então, toda a produção da empresa é movida 100% à energia solar. A gente tem uma forma de tratamento inédita aqui no Brasil, onde a gente trata com baixo impacto ambiental, né? Sem veneno, só com inseticidas, né? E a gente tem o final da produção, as sobras provenientes dos produtos, transformada em carvão vegetal, que, por sua vez, voltam para a terra na forma de adubo. Caixas de som, portas celulares, caixas, canudos, copos e até brinquedos infantis. Tudo isso para dar uma nova função para o bambu, que gera renda e também é sustentável. Os produtos confeccionados são 100% biodegradáveis, ou seja, quando perderem a vida útil, podem ser enterrados. Não causam danos ao planeta. Só que nas vidas do Júlio e do João Paulo, fazem muita diferença. Muita qualidade de vida, entender como é processado, o que vem da natureza, pegar, dar valor. Não é aquela coisa que eu chegava num lugar e comprava só, um plástico, essas coisas. E hoje a gente processa, a gente faz, a gente vê criando um produto que é igual um plástico que é feito. A gente tira e põe em um lugar que é feito naturalmente. Eu trabalhei 10 anos em RH de empresa, sou psicólogo de formação e pós-graduado em massoterapia e acupuntura. E com certeza toda a mudança que a gente fez, não só para nós, mas para as famílias que estão aqui, é muito grande. Hoje nós temos dois convidados para conversar sobre esse tema. Vamos chamar o primeiro deles, que é o André Guimarães, diretor executivo do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas na Amazônia. André, uma boa tarde, bem-vindo. Estou aqui conversando com vocês no Canal Rural. André, queria começar a nossa conversa com um tema que eu sei que para você que fala tanto sobre isso, pode parecer óbvio, mas o nosso programa está no começo, a gente está aqui aprendendo muito com os nossos produtores rurais. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente que, quando eu invisto no manejo sustentável, eu não estou escolhendo entre a minha cultura agropecuária e o meio ambiente. em que eu estou, né? Esse planejamento, eu tenho que ter essas duas pontas aí na realidade juntas, né? Olha, esse é um caminho inexorável, né, Pablo? Quer dizer, nós somos um país eminentemente agrícola, nós temos um percentual muito grande da nossa economia, em torno de 25%, 26%, 27% do nosso PIB está ligado ao uso da terra, são as atividades agropecuárias, os serviços associados, etc. Ou seja, nós somos um país do agro. Agora, esse mesmo país do agro tem uma forte dependência dos seus recursos naturais. Para a gente ter esse sucesso, a gente precisa de manejar bem os solos, a gente tem que cuidar bem da nossa água. Cuidar bem da nossa água significa cuidar das nossas florestas, né? Que são a coisa mais parecida com a fábrica de água, né? Grande parte da nossa agricultura não é irrigada. Ou seja, a questão de conservação, ela tem que caminhar junto com a produção. É uma das bases para a gente ter um sucesso enquanto país no futuro. Eu sei que, por exemplo, na Amazônia, né, a gente depende dela, isso em qualquer parte do Brasil que você esteja, porque ela traz chuva para o nosso Brasil, não é, André? É verdade, Pablo. Até para ilustrar isso, olha, uma árvore madura da Amazônia pode bombear mil litros de água por dia, para a atmosfera. Aí você multiplica isso por 200 bilhões de árvores que tem na Amazônia para a gente ter uma ideia do potencial dessa bomba d'água, tá? Que aí irriga não só o cerrado brasileiro, que é onde tem a nossa, boa parte da nossa produção agropecuária, mas irriga o sul, sudeste do Brasil e até outros países, Paraguai, Argentina. E a gente está já vivenciando um impacto das mudanças climáticas globais no bioma. Nós estamos vivenciando um ano de seca, tá? Os ciclos de seca que aconteciam na região a cada 10 anos, 8 anos, agora estão acontecendo ano sim, ano não, tá? E previsões aí dos cientistas estão indicando que esses anos secos podem acontecer todo ano agora. Então a gente tem que ter muito cuidado com fogo, por exemplo, a gente tem que ter muita atenção para combater o desmatamento na região. Como é importante esse envolvimento geral, eu digo, não é, André? De todos os nossos setores, né? O público, o privado, os produtores também, né? Porque cada parte é importante. A Amazônia, Pablo, é um grande tesouro, tá? É um tesouro de todos nós brasileiros, aliás, é um tesouro de todos nós humanos do mundo inteiro, tá? A Amazônia, ela é um grande ar-condicionado do planeta, ela recicla carbono, ela cicla água, ela preserva a biodiversidade para todo mundo, ou seja, é um patrimônio, é um tesouro global, tá? Que está sob a guarda de nós brasileiros. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar muito estratégico pela Amazônia, tá? A gente está hoje ainda numa, no meu entender, numa visão antiquada, que é aquela visão da expansão da fronteira permanente. Nós temos que traçar um limite nesse processo, tá? Sob risco da gente perder, né? Esse grande ativo que é a Amazônia, do ponto de vista de serviços ambientais, como a chuva que eu dei de exemplo agora, porque isso é o fator de produção que vai nos permitir alçar voos para o futuro, ou seja, a Amazônia preservada é um grande negócio para o Brasil, Pablo. É isso que eu queria resumir aqui dizendo. Tá certo. Vamos fazer um intervalo e depois vamos também chamar para a nossa conversa a Joanita Karolesky, que é presidente do Fundo JBS pela Amazônia. Então, a seguir, vamos conhecer um dos maiores projetos do mundo no setor privado para preservar o meio ambiente, porque a natureza se tornou um ativo importante. Você vai saber já, já. Planeta Campo, de volta. E hoje estamos discutindo os benefícios para o meio ambiente, que retornam também benefícios para você. E estamos aqui nessa conversa com o André Guimarães, que é diretor executivo do Instituto de Pesquisas na Amazônia. E também agora vamos convidar a Joanita Karolesky, que é presidente do Fundo JBS pela Amazônia. Joanita, uma boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde, Pablo. Prazer estar aqui com vocês no Canal Rural e, principalmente, aqui com o André. Conta um pouquinho para o nosso produtor o porquê que empresas como essa, que é uma das maiores do mundo, a maior do mundo no setor, decidiu investir num projeto como esse. Por que o meio ambiente é tão importante para o setor privado? Obrigada, Pablo. Realmente, olha, a gente fala que a sustentabilidade é a atual fronteira entre o sucesso e o fracasso de uma companhia, pensando no longo prazo. E, como o André estava falando, a importância da Amazônia para o mundo também foi vista pela JBS e decidiu por um investimento inicial de 250 milhões, porque, realmente, a empresa acredita que esse é o diferencial e essa é a forma de conduzir negócios. A sustentabilidade já faz parte do propósito da companhia. Então, a gente tem aí um fundo constituído com três pilares, restauro e conservação, o desenvolvimento da bioeconomia, ajudando as comunidades locais, e ciência e tecnologia. E, André, comenta um pouquinho para a gente desse trabalho que a gente acabou de ouvir da Joanita, que ele engloba tudo num trabalho de sustentabilidade, tanto a questão ambiental, social, o quanto que essa sociedade, essa comunidade ali inserida num ambiente como a Amazônia, por exemplo, que pode ter uma produção, inclusive, ali com produtos nativos mesmo, o como é importante a gente integrar todas essas pontas aí para que todos ganhem. Eu sou suspeito para falar, Pablo, porque, primeiro, o que eu conheço e respeito muito o trabalho da Joanita e do fundo JBS pela Amazônia também. Essa é uma ilustração muito clara, Pablo e amigos todos aqui, quer dizer, do engajamento que é necessário de todos os setores da sociedade, e uma empresa como a JBS não é diferente, para a gente tentar achar uma equação de sustentabilidade para a Amazônia. Ou seja, a gente falou agora há pouco muito do potencial e da necessidade de a gente manter a integridade da Amazônia, por exemplo, para garantir e assegurar o futuro do agronegócio brasileiro. Agora, ali dentro tem produtos que precisam de ser desenvolvidos, tem comunidades inteiras, né? Nós temos 700 mil famílias de agricultores e agricultoras familiares na Amazônia que, em grande dimensão, são desassistidos. E, por não terem assistência técnica, acabam dependendo apenas do capital natural para promover as suas atividades e acabam desmatando a cada ano um pedacinho de floresta para fazer uma roça nova, para subsistir. Quando, ao lado disso, poderiam ter assistência técnica, por exemplo, e desenvolver as suas atividades de forma mais eficiente, reduzindo a pressão na floresta, aumentando a produtividade e, consequentemente, a circulação de mercadorias. Então, eu vejo como uma forma de a gente engajar a sociedade realmente na busca de soluções. Manter a floresta em pé, Pablo, não é uma tarefa trivial. A gente tem que ter alternativa econômica, a gente tem que fomentar caminhos diferentes daqueles que nós fomentamos até agora. Para essas comunidades que sempre trabalharam de uma forma, muitas vezes, de subsistência e respeitando ali esse local em que elas vivem, né? O que você tem aí descoberto, no dia a dia, realmente de um benefício que estava lá na Amazônia, intrínseco, talvez a gente nem conhecia, né? E como isso pode trazer bons exemplos para outras regiões do Brasil, para aprender justamente a ter esse respeito com o meio ambiente. Na Amazônia, a gente precisa trabalhar em parceria, né? Tem muitos institutos, tem muitas organizações que conhecem muito dos gargalos e dos problemas da Amazônia. E uma das coisas que a gente está fazendo no fundo é trabalhar em parceria. Inclusive, um dos projetos que é um dos principais do fundo, a gente tem a parceria com o IPAM, o André participou aí conosco, e o Solidariedad. Mas eu acho que a grande oportunidade aqui é levar exatamente o que o André também comentou, levar uma assistência técnica de qualidade para o pequeno produtor, porque a gente percebe que há vontade de fazer, mas há falta de condições. Então, a questão do crédito, a questão da assistência técnica, uma melhor gestão. Então, o fundo para isso investiu na primeira carteira de projetos, 50 milhões, dentre os quais três são de cadeias. Então, a gente está investindo no açaí, no pescado e no cacau. No caso do cacau, é um sistema agroflorestal, que é combinação de floresta, pecuária e cacau. E três projetos estruturantes, porque entendemos que temos que ajudar a viabilizar a bioeconomia. A oportunidade da bioeconomia na Amazônia é muito grande. Gostaria de fazer uma pergunta um ao outro, hein, André? Alguma indagação aí para a Joanita dos projetos novos que ela está tocando? Sobre a sua visão para o médio e longo prazo, Joanita. Ou seja, claramente o fundo é um mecanismo de vanguarda, existe uma expectativa de ampliar o volume de recursos. Mas se a gente olhar numa perspectiva mais longa, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, como é que você enxerga a Amazônia dentro do dia a dia das pessoas do Brasil? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de focar realmente na Amazônia, buscar recursos mundiais. Nós estamos dentro do fundo fazendo isso. E eu acredito muito que a gente tenha uma jornada de transformação. Vendo a comunidade, as comunidades que lá estão, vendo as oportunidades que a gente tem de bioeconomia, né, que eu acabei de comentar. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, André, e uma das frentes do fundo que a gente está começando é essa, é o estudo das cadeias. Porque a gente entende que para fazer projetos que a gente consiga escalar e replicar, nós precisamos trabalhar alguns gargalos. Então, nesse momento, o fundo está iniciando o estudo de quatro cadeias e também a questão do carbono. Porque acreditamos que temos uma grande oportunidade de, em trabalho conjunto com as demais organizações da Amazônia, criar uma plataforma de desenvolvimento e, principalmente, de sustentabilidade. E sempre focando restauro e conservação. O que vale é a floresta em pé. Eu penso no longo prazo, viu, André? Eu estou animada aí por tudo que a gente está construindo, inclusive com a ajuda tua lá no Conselho Consultivo. Legal, muito legal. Quer também fazer uma pergunta para o André, a Joanita, por favor? Eu acho que eu devolveria a pergunta mais no sentido de entender se ele acha que tem outros caminhos que as organizações, que o fundo pudessem estar trilhando no curto e médio prazo para chegar nesse longo prazo. Nossa, agora... Vamos precisar de outro programa inteiro, viu, Pablo? Mas eu vou tentar aqui sintetizar, Joanita, em uns poucos segundos ou minutos. Eu acho que tem uma palavra que a gente tangenciou aqui na nossa conversa, que é a escala. As soluções para a Amazônia, eu acho que todo mundo conhece. É manter a floresta em pé, é estimular a agricultura familiar de forma sustentável, é estimular a média e a grande agricultura também em moldes sustentáveis, é melhorar as condições para empreender na Amazônia, é combater a ilegalidade. Ou seja, os grandes pilares da sustentabilidade, digamos assim, da manutenção da integridade desse nosso tesouro, que é a Amazônia, eles estão postos. O desafio é a gente dar a escala necessária a isso. Como eu falei antes, são 700 mil agricultores familiares. Então, eu tenho uma visão, Joanita e Pablo, de que eu acho que são importantíssimas as experiências, por exemplo, do fundo JBS, mas também são tão relevantes quanto a gente conseguir fazer com que essas experiências ganhem escala. E aí, eu acho que tem que ter um trabalho com políticas públicas, nós temos que ter um trabalho com sensibilização da sociedade. Essa conversa aqui, Pablo, no seu programa, é extremamente importante, porque leva essa mensagem importante para um grupo de pessoas que amanhã ou depois de amanhã, hoje mesmo, estão tomando decisões de investimento, decisões sobre, enfim, uma operação agropecuária qualquer ou uma relação familiar até. Ou seja, comunicar com a sociedade e promover, estimular políticas públicas que coloquem a gente na direção certa. A partir de experiências, como, por exemplo, algumas dessas com cadeias e tudo mais, que a Joanita citou, eu acho que aí, sim, a gente vai conseguir realmente ter uma perspectiva de futuro, manter essa integridade da Amazônia. E aí, a gente falou muito de Amazônia aqui, mas eu acho que em algum grau, o Cerrado tem os mesmos dilemas, a Mata Atlântica tem os mesmos dilemas, o Pantanal tem os mesmos dilemas, que são os nossos recursos aí, a nossa caixa forte, a nossa poupança para o futuro. A gente tem que cuidar disso com muita atenção. Legal. Também estou gostando muito desse programa aqui com vocês. A nossa equipe de produção lá no suíte também está lá vibrando. Que programa de conteúdo relevante para o nosso produtor rural. André, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Pabllo. Uma honra, Joanita, mais uma vez. Joanita, muito obrigado. Prazer também estar aqui. Obrigada. Muito bom interagir contigo, André. Até uma próxima, então, meus queridos. Um abraço. E o programa de hoje, então, fica por aqui, mas você sabe que tem muito mais no nosso portal, planetacampo.com.br. E na TV, a gente se vê sempre aqui ao meio-dia. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus